Eu admito, tive a intenção de fazer difícil Não rolou, não rolou, não rolou Eu lembro que você ligava, eu fingia que não tava E desligava o celular, 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 celular Eu lembro que minha mãe falava, que você não prestava Mas eu me enchia de amor, de amor, de amor Há um tempão, tem que eu quero te pedir desculpa Eu confesso, não era pra tanto meu drama Foi mal Eu admito, tive a intenção de fazer difícil Não rolou Eu admito, tive a intenção de fazer difícil Não rolou, não rolou, não rolou Eu lembro que você ligava, eu fingia que não tava E desligava o celular, 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 celular Eu lembro que minha mãe falava, que você não prestava Mas eu me enchia de amor, de amor, de amor, de amor